Olá Bia Elias, aqui é o Alô Jogo para o começo do vídeo para vocês e sejam bem-vindos ao meu canal, não é o primeiro vídeo esse, mas hoje eu vou mostrar um pouquinho dos meus jogos de Playstation 3, 7 ao todo, e eu vou mostrar um por um, do começo ao fim, não, do fim ao começo, mas nem decrescente né galera, primeiro esse daqui, Borderlands, Muito bacana o jogo né, daora, Borderlands, ó, Gretel Hits, custou mais caro, por isso eu paguei uns 18 dólares no jogo, se eu não me engano foi 18, Guitar Hero World Tour, jogar bagara aí, Guitar Hero é muito ficado, Bonitinho, aqui atrás é, aqui atrás é meio baia, sem ar de fundo, é, qual mais é o, Brink galera, Brink que é um jogo bom, vale a pena comprar, você vai lá na companheira, eu acho que você paga 44 reais no jogo, vale a pena comprar, nossa tem vários, variedades de armas, muito bacana, eu gostei do jogo, tem, ó, com o próximo, é, Marvel vs Capcom, 3, só que esse daqui é o Ultimate né, tem, olha, tem todos os caras bacanas, eu vou ler alguns personagens que tem aqui, tem até uma artezinha de fundo, só que é uma capa né, Olha, eu espero que eu vou falar um pouquinho dos personagens que tem, calma aí, vou procurar, espera aí galera, não tô achando, vai demorar um pouquinho isso né, Ai, vou dar um corte no vídeo, será que eu dou a 9, não vou dar não né, achei já, calma, temos o, aqui ó, aqui os personagens, só que tem muitos segundos ó, temos o, Strider Hero, o Iron Fist, não sei falar o nome dele, a Phoenix Wright, a nova, ai, o cara, o Gavião lá, tem o Virgil, tem o Doctor Strange, tem o Frank West, tem o Ghost Rider, olha, eu tô querendo falar, vamos ver, tem quem mais, tem o Fight Brand, tem o Hawkeye, sabe quem é o Gavião Arqueiro, Ok, tem o Nemesis, o T-Type, o Rocket Raker, o Ryu, galera, Capitão América, que é o Capitão América, né, a Chun-Li, o Thor, o Dante, o Homem-Aranha, a Trish, a Stormy, a Stormy é, porra, é mulher que solta os caras lá, a Tempestade, O Wolverine, o, cara, tem o Deadpool, um Magneto, o Homem-De-Ferro, a, a Meta, eu acho, eu acho que é a Raposa do, 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 Naruto, ó, deixa eu ver se eu consigo dar uma, um zoom aqui, ó, e eu já tô pondo o dedo, aqui ó, essa imagem, Essa imagem mesmo, o Spencer, beleza, o Magneto, eu já falei também, vira pai, eu já tenho o Chris, do Resident Evil, o Five, Six também, né, do Six, Dr. Doom, o Oscar, vai ser identível também, o Dermamu, o Zero, o Super Screw, o Screw, sei lá, o Tron, Tron, mas não é o cara dos discos, ó, o M-O-T-O-K, que é o Modoc, a Morrigan, a Fênix, a Felicia, a X-25, o Agar, e o Hulk, isso mesmo, o Rei Arthur, que é pequenininho, o Akuma, o Sentinela, que é a Yasmin, a Ia, a mulherzinha, ó, E vem um diarinho pra você escrever aqui, deixar seu nome e tudo, Então, eu paguei, eu acho que, no máximo, você paga 23 dólares na China, isso daqui, Paguei, comprei lá na China, o jogo tá ótimo, você deu nem um pouco riscado, ó, Esse aí não tá, hum, não tem um pino, velho, eu só joguei três vezes ele, com os meus amigos, E o Yoshida, ó, qual que vai ser o próximo aqui, galera, o próximo vai ser Gran Turismo 5, né, O irmão que eu sou dos Estados Unidos pra mim, E tem o Marte de Fundo, Então, nada de mais interessante, né, do jogo, nunca joguei ele, só uma vez, O FIFA 11, né, já tô desatualizado, a gente tá passando pra 2013, eu tô com 11, haha, Comprei no meio do ano esse FIFA, da hora também, Já falo, tô feito pés pra Xbox, Então, vou fazer muito gol, vou pegar do Liverpool, Pegar do Liverpool, vou fazer muito gol, Estamos aqui no meu estúdio, Estúdio, calma aí, calma aí, estúdio, eu pego, eu pego, Estamos aqui, no meu quarto, Onde eu localizo, onde a minha sala de gravação, Pois, não é aqui que eu gravo, Eu gravo lá na sacada, Moro em prédio, antes que perguntem, É, eu gravo lá na sacada, Na última TV, meu videogame, né, Põe uma câmera lá e comece a gravar, E antes que vocês perguntem, Vocês devem estar perguntando, porra, Onde eu me dar três? Uh, bucha, calaca, Cês não tão vendo nada, né, Então, muito, nossa, Ótimo esse jogo, Só os respostos do local, Tem muita gente falando que é um lixo, Mas, se você quer jogar comigo, É melhor três, Caso você tenha headset, Adicioneu aí na PSM, Eu vou deixar a descrição do vídeo, E, Vou deixar, Minha, A minha, O meu nick, Lá na descrição do vídeo, Pra vocês adicionarem, Então é isso, galera, Like pra ajudar, E favorito também, Muito obrigado, Até o próximo vídeo, Falou, Eu não tenho muito mais, Vou lá na casa de um amigo, Fazer uma, Do Sunny Vegas, Que o meu é Mac, Tá, Então, Falou, Galera, Vazei, E aí, Obrigado.